Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar da Lei 499, que é o Estatuto, o novo Estatuto dos Funcionários de Jundiaí. E a gente já gravou uma parte e agora nós vamos continuar aqui com a segunda parte, tá? Lembrando, gente, que se você quiser seguir a gente lá no Kawai, também tem Instagram, tá? Você pode seguir lá, Prof. Fábio Inácio, no Instagram, tudo junto, Prof. Fábio Inácio. Ou no Kawai também, a gente está sempre colocando os links lá. Lá você vai ter dicas rápidas, né? Vídeo bem curtinho com dicas para vocês, tá? Também a gente está no Telegram, Professor Fábio Inácio. Então você pode achar aí os nossos contatos aí na rede. Então vamos lá falar aqui, né, da Lei Complementar 499, o novo Estatuto dos Funcionários de Jundiaí. E vamos para o artigo 11, que diz o seguinte. Os cargos com atribuições de direção, coordenação e chefia poderão ser exercidos, eventualmente, por servidores em substituição, nos casos de impedimento e de afastamento temporário de seus titulares por períodos iguais ou superiores a 10 dias. Olha aqui. Artigo 11 tem aqui um prazo, né? Período igual ou superior a 10 dias para substituição de cargos de direção, coordenação e chefia. Aqui não estamos falando de direção de escola, gente, nem de coordenação pedagógica. Aqui são cargos, aqueles cargos que são de livre nomeação, né? Que o prefeito pode nomear lá. Não necessariamente, por exemplo, precisa ser concursado, né? Pode ser um cargo de livre nomeação. Então, olha só. Pode ser substituído por servidores, aí sim, servidores públicos. Aqui também pode ser servidor público, tá? Mas também pode ser gente de fora. E aí, períodos iguais ou superiores a 10 dias. Eu sempre dou aquela dica que, quando você está estudando legislação, é importante os números. Então, 10 dias. Sendo possível, a substituição nos demais cargos públicos e funções de confiança, né? Os famosos... As famosas funções de confiança, nas mesmas condições, desde que o impedimento ou afastamento temporário de seus titulares, seja por períodos iguais ou superiores a 20 dias. Então, tem dois prazos aqui, ó. Um que diz respeito à direção, coordenação e chefia, iguais a 10 dias. Sendo possível, a substituição nos demais cargos públicos, tá? Que não são esses aqui, demais. Funções de confiança, nas mesmas condições, aí o impedimento ou afastamento temporário, um período igual ou superior a 20 dias. Então, é importante você saber. 10 dias se refere à direção, coordenação e chefia e outros cargos aqui há 20 dias. Importante você guardar esses números, tá? Parágrafo 1. Servidor designado para substituição deverá estar lotado na mesma secretaria, olha o detalhe, né? Tem que estar lotado lá na mesma secretaria, órgão e área de trabalho é do substituído. E possuir nível de escolaridade compatível com o cargo a ser substituído. Então, vamos supor que tem lá o diretor de educação. Então, o substituto dele, né? Vai ser um servidor que está na mesma secretaria, no mesmo órgão, e que tenha um nível de escolaridade compatível com o cargo, né? Diretor de educação, por exemplo. Então, tem que ter lá um nível de escolaridade compatível para substituir, certo? Entenderam aqui? Artigo 11, parágrafo 1. Já vamos direto aqui numa questão, ó. 3. De acordo com o artigo 11 da Lei Complementar 499, os cargos com atribuições de direção, coordenação e chefia poderão ser exercidos eventualmente por servidores em substituição nos casos de impedimento e de afastamento temporário de seus titulares por períodos iguais ou superiores a tantos dias, sendo possível a substituição dos demais cargos por função de confiança nas mesmas condições, desde que o impedimento ou afastamento temporário de seus titulares seja por períodos iguais ou superiores a tantos dias. Ó, a alternativa que preenche corretamente as lacunas é 5 e 10, 10 e 20, 15 e 30, 8 e 16, 30 e 45. É claro, acabamos de ver. Então, será muito fácil você responder isso, né? Então, acabamos de ver. Mas por que eu mostro a questão? Para você perceber como que a banca pode perguntar. E é claro que nós vimos lá 10 e 20 dias, tá? Olha aqui, ó, o dobro, 10 e 20. Então, a banca jogou aqui a alternativa 5 e 10, 10 e 20, 15 e 30, 8 e 16, 30 e 45. Veja que as alternativas mantêm a coerência do dobro aqui. Só a última aqui não, tá? Mas aí você marcaria gabarito letra B e acertaria a questão. Então, é aquela dica que eu falo. Apareceu números. É bom você prestar muita atenção porque as bancas costumam fazer esse tipo de pergunta, tá? Gabarito letra B, tranquilo. Parágrafo 2. As funções de confiança com atribuições de chefia e assessoramento só bem poderão ser atribuídas a funcionários detentores de cargo efetivo. Então, vamos pegar aqui o exemplo da educação. Você tem lá chefe do ensino fundamental. Então, tem que ser, né, um cargo efetivo. Tem que ser concursado nesse caso. Ah, e se fosse o secretário de educação? Precisa ser um cargo concursado? Não. Secretário de educação é de livre nomeação, tá? Entra naqueles cargos de direção que a gente chama. Cargos de direção, né? Secretário de saúde, de assistência social, de educação, enfim. Aqui nós estamos falando de chefias aí. Chefia e assessoramento tem que ser cargo efetivo, tá? Tá colocado aqui no parágrafo 2. Parágrafo 3. A substituição dependerá de ato de designação a requerimento justificado do titular da pasta ou órgão, evidenciada a necessidade do serviço, mas independe de posse. Então, aqui está falando do protocolo da substituição, que tem que lá o titular da pasta, o secretário, né, colocar lá a necessidade dessa substituição, certo? 4. Pelo tempo de substituição e proporcionalmente a ele, o substituto perceberá vencimentos e vantagens atribuídos ao cargo em substituição, com enquadramento no nível e grau inicial do grupo correspondente ao cargo substituído. Então, vamos supor que o secretário vai sair de férias, e aí precisa nomear alguém para o lugar dele, né? Não pode ficar sem ninguém lá na secretaria. Aí vai pegar lá um professor e ele, durante aquele período que ele estiver substituindo o secretário, ele vai ganhar, obviamente, o equivalente, né, proporcional à substituição que ele está fazendo. E assim, no cargo de diretor, tá, no cargo de chefia, a mesma coisa. Então, vamos lá. 5. Servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em livre nomeação e exoneração. O que é esse cargo em comissão, né, declarado de livre nomeação e exoneração? É o cargo, por exemplo, de secretário. Eu fui secretário do meu município, de Cubatão. Então, eu era um cargo em comissão. Então, a prefeita podia, a qualquer momento, me trocar e tal, demitir, enfim, né, porque era livre nomeação e exoneração, tá? Não pode, não poderá ser designado para substituição. Ou seja, quem tem cargo em comissão não pode substituir, certo? Não pode, tá? Então, por exemplo, eu como, vai lá, sou diretor de educação, eu não posso estar substituindo aqui, né, porque eu já sou de livre nomeação e exoneração. Meu cargo, então, aqui tem uma vedação a essa substituição, certo? Aqui, parágrafo 5. Parágrafo 6. Excetua-se da previsão contida no parágrafo anterior a designação para substituição na função de agente político. Opa, aí criou aqui a possibilidade, veja, no parágrafo 6, quando se trata de agente político. E o que são esses agentes políticos? Por exemplo, os secretários, né? Secretários são agentes políticos ali, representantes do prefeito, e eles, então, nesse caso aqui, é uma função de agente político. Aí, sim, pode se substituir, tá? Neste caso, olha só, o parágrafo 6 aqui deu uma exceção, né? Exceção a isso aqui, tá? Certo? O parágrafo anterior, que é o parágrafo 5. Tudo bem? Bem, artigo 12. A substituição não poderá recair em pessoa estranha ao serviço público municipal, tá? Um artigo 12 aqui, um artigo até estranho, mas, enfim, tá aqui na lei, muito difícil cair esse tipo de artigo, né? Mas tá aqui. Capítulo 2, esse sim, gente, cai demais. Nós vamos falar de provimento, as formas de provimento dos cargos públicos, artigo 13. Isso cai de monte. Então, quais são as formas de provimento dos cargos públicos? Eles são providos por nomeação, inciso 1, reintegração, aproveitamento, reversão, promoção ou readaptação definitiva. Nós vamos falar de cada um deles aqui, mas, presta atenção, nomeação. Você passou no concurso público, aí você fez a prova, foi aprovado, foi convocado, aí você foi lá, tomou posse, você vai ser nomeado, tá? Então, isso é nomeação. Reintegração, né? Você, por algum motivo, enfrentou ali um problema no serviço público e foi exonerado, foi desligado, e aí você entrou na justiça e você conseguiu ser reintegrado ao poder público. Então, nós vamos explicar cada um desses aqui, né? Mas, por enquanto, você deve lembrar dos incisos 1, nomeação, 2, reintegração, 3, aproveitamento, 4, reversão, 5, promoção e 6, readaptação definitiva, tá? Lembre disso aqui, porque isso aqui costuma cair muito. Mais pra frente, nós vamos comentar item por item, né? Sobre reversão, sobre aproveitamento, sobre reintegração, né? Então, presta atenção, certo? Ok, questão. De acordo com o artigo 13, os cargos públicos são providos por, exceto, aí vem nomeação, ok, reintegração, ok, acabamos de ver, aproveitamento, ok, reversão, ok, e readaptação provisória, qual é o exceto aqui? É readaptação provisória? Claro que não, ó, readaptação definitiva, cuidado, né? Então, aquele cara que não lê a lei, né? O concurseiro que não lê a lei, vê se reversão aqui, acha esquisito, pode marcar aqui. Readaptação é uma palavra mais comum no serviço público, né? Reversão já é uma palavra um pouquinho mais estranha. E aí tem que estar atento, ó, reversão, readaptação provisória. Não, é definitivo. A banca trocou uma letra pra tentar te enganar e colocou o exceto. Cuidado, né, gente? Tem muito candidato que lê a prova apressadamente e vai aqui, ó, de acordo com o artigo 13, os cargos públicos são providos por, aí vem aqui nomeação, Ah, é, nomeação, eu vi, pá, e marca, e nem olha esse exceto enorme que tá lá, tá? Então, gabarito, letra E. Aqui também é importante, gente, sessão 2 da nomeação, ó, vamos falar item por item. Artigo 14. A nomeação para cargo de provimento efetivo depende de prévia habitação e concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo. Por exemplo, professor é provas e títulos. Ah, como é que é esse negócio? Você faz uma prova e tem a apresentação de títulos. O que são esses títulos? Pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Ah, professor, eu não tenho nenhum título. Tem problema? Eu tenho que apresentar título? Claro que não. Eu já passei em concurso e passei até em primeiro lugar e só fiz as provas, não apresentei nenhum título e mesmo assim continuei lá no primeiro lugar. É obrigatório apresentar título? Claro que não, tá? Mas se você tiver título, né, pós-graduação, mestrado, doutorado, isso ajuda na sua pontuação no concurso, tá? Então, o caso de professor é provas e títulos. Ah, e outros cargos, tem provas e títulos? Não, tem outros cargos que não tem provas e títulos, tá? Por exemplo, auxiliar de desenvolvimento infantil. Tem título? Não, tem título. É só a prova, tá? Artigo 15. A nomeação respeitará a ordem de classificação dos candidatos habilitados. Gente, isso aqui tá na lei e muita gente fala assim, ai, eu vi um município que nomeou o candidato e não tava na ordem. Pegou lá o 15º e nomeou. Gente, isso não existe, tá? Isso não existe. E se isso acontecer, o prefeito tá ferrado, porque não pode. E essas nomeações, elas são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, o Estado, o Tribunal de Contas, pede a lista dos nomeados, se tá seguindo a sequência, se tá obedecendo as cotas de deficiente, os municípios que têm cotas pra negros. Tudo isso é fiscalizado. Então, não tem como fazer isso, tá? Não tem como chamar o 3º e não chamar o 1º e 2º. Não dá, porque essa documentação é apresentada. Você tem que publicar, né? Tem toda uma formalidade, tá? Então, se houver isso, o prefeito cometeu crime, né? Então, é muito grave, tá? Então, o artigo 15 obedece a ordem de classificação, tá, gente? E aqui, subseção 1 do concurso. Também cai bastante, porque tá falando de algo que é importante pra pessoa que vai entrar no serviço público, que é relativo a como ela vai entrar no serviço público, que é através de concurso, tá? Artigo, pelo menos na questão efetiva, né? Artigo na questão de ser efetivo, né? Artigo 16. Observação na realização do concurso às seguintes normas. Inciso 1. Não se preencherá vaga nem se abrirá concurso sem que se verifique previamente a inexistência de funcionário em disponibilidade possuidor da necessária qualificação para aprovimento do cargo. Ou seja, pra você abrir um concurso, é preciso ter a necessidade, você tem que verificar se não tem lá funcionários pra preencher aquela vaga que tá em disponibilidade, né? O funcionário tá em disponibilidade. Por exemplo, professor fechou lá uma escola porque não tinha mais demanda, aí colocou vários professores em disponibilidade. Aí você tem um monte de professores em disponibilidade, você vai abrir concurso pra preencher vaga? Não. Primeiro você vai usar estes cargos que estão em disponibilidade, porque fechou a escola, eles não tinham mais onde trabalhar, né? Então foram colocados à disponibilidade. E aí você tem que usar eles antes de abrir um concurso, tá? Dois, o edital do concurso será obrigatoriamente, olha aqui, ó, obrigatoriamente publicado na íntegra na imprensa oficial do município. Então tem que publicar o edital na imprensa oficial do município e pôr extrato em jornal de circulação local. Tem que dar publicidade do concurso, tá? Então isso é um dos princípios da administração pública, a publicidade. Então tem que divulgar, estabelecendo o prazo de pelo menos 10 dias corridos para as inscrições sob pena de nulidade do concurso. Ou seja, você não pode fazer aquele concurso VAPT-VUPT, ó, tem um prazo, né? Pelo menos 10 dias corridos para as inscrições. Não pode abrir, ah, vou fazer aquele concurso surpresa, abriu um dia e publico o edital no outro, já fechou a inscrição para atender determinados interesses, por exemplo. Então, ó, tem um prazo. E se não cumprir esse prazo? Ah, a prefeitura foi lá, abriu um concurso e só deu 8 dias para a inscrição, fechou a inscrição. O concurso será considerado nulo, tá? Nulidade, ó. Isso é nulidade. E guarda esses 10 dias aqui que pode aparecer como pergunta, tá, gente? Então o edital tem que ser publicado e tem um prazo de pelo menos 10 dias para as inscrições corridos, tá? Cuidado que a banca pode colocar 10 dias úteis. E aí você, né, lembrou do 10, mas não lembrou do corridos. Então é 10 dias corridos, tá? Vamos lá. 3, inciso 3. Aos candidatos serão assegurados recursos. Então, todas as fases do concurso, na forma prevista do edital, tem recurso. Então tem recurso da inscrição, tem recurso do gabarito, tem recurso da classificação, enfim, tem recurso de tudo, tá? Porque está aqui na lei, é assegurado aos candidatos recursos em todas as fases. Ah, teve apresentação de título, saiu o resultado da apresentação de título, a pontuação, tem recurso? Tem recurso, que é uma outra fase, né? Tem a fase da prova, tem a fase do título, tem a fase da inscrição, tá? Tem a fase da classificação, certo? Então, todas as fases você tem direito a recurso. 4, o candidato deverá ter 18 anos completos na data da nomeação. Ah, eu fiz o concurso, eu tinha 17 anos, achei que não ia me chamar. Quando foi para ser nomeado, eu ainda não tinha completado 18. Eu vou perder a vaga? Vai, claro que vai. Porque diz claramente aqui, o candidato deverá ter 18 anos completos na data da nomeação, certo? Então, chamou para nomear, tem que ter 18 anos. 5, os requisitos para aprovimento do cargo serão estabelecidos de acordo com a sua natureza e complexidade, certo? Então, cada cargo, às vezes, tem uma exigência lá. Um diploma superior, por exemplo, cargo de médico, tem que ter diploma de medicina. No cargo de professor, PEB 1, tem que ter pedagogia, tá? Então, cada cargo tem os seus requisitos, certo? 6, desde que atendidos os requisitos legais, poderão escrever-se candidatos brasileiros ou estrangeiros na forma da legislação pertinente. Ah, o estrangeiro pode? Pode, desde que atenda os requisitos legais, tá? Então, existe aí uma regrinha para o estrangeiro, certo? Que está colocado aí como que ele pode se candidatar, certo? E se ele atender esses requisitos legais, ele pode, sim, disputar a vaga. 7, a critério do poder público poderá ser cobrada taxa de inscrição até o percentual de 5% sobre o valor do grau inicial do cargo a ser provido, sendo seu valor fixado no edital do concurso. Então, limitou aqui a taxa de inscrição até 5% sobre o grau inicial, né? Então, o cara ganha lá 2 mil reais, aí você calcula lá 5% é a inscrição. Às vezes é menor, tá? É até, não pode passar disso, guarda isso, certo? Até 5% do valor do grau inicial do cargo a ser provido. Então, pode ser menos, né? Pode ser 3%, pode ser 2%, pode ser 1%, só não pode ser mais do que 5%, certo? E 8, o candidato deverá ser eleitor. Ai, professor, como assim? Tem que ser eleitor da cidade? Lógico que não, concurso público é aberto para qualquer pessoa do país, mas você tem que ser eleitor, tá? Você tem que votar, né? Tem que ter título eleitoral, você tem que ser eleitor, certo? Isso é uma exigência, está aqui na lei, tá? 9, ressalvado o documento de identidade no ato da inscrição, não se exigirão documentos, certidões e atestado, bastando ao candidato firmar declaração circunstanciada pertinente. Então, o que você vai ter que apresentar, né? Um documento de identidade, né? No ato da inscrição, não vai se exigir outros documentos, tá? Seu certidão, atestado, né? É só a sua identidade mesmo. Parágrafo 1. Concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, por exemplo, Júlio de Aé fez esse concurso, vai fazer em 2021, pode valer até 2023, e eles podem prorrogar a validade do concurso até 2025, né? Então, por 2 anos, tá? Tem validade de 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Então, pode esse concurso valer até por 4 anos, certo? Mas muita atenção, olha aqui o número 2 anos, prorrogável uma única vez. Presta atenção, que é isso que as bancas gostam de perguntar. Parágrafo 2. Na elaboração das provas e na exigência de títulos, levar-se-á em conta a natureza e complexidade dos cargos a serem providos. Novamente, aqui repetiu, né? Praticamente aquilo que a gente falou já. Então, por exemplo, você vai fazer uma prova lá, o cargo é professor, é lógico que vai se exigir lá que você tenha as informações necessárias para exercer a função de professor. Mesmo se for um médico, um engenheiro, um arquiteto, enfim. A prova vai versar sobre essas habilidades. 3. Foi revogado, né? O que acontece quando o artigo é revogado, ele não vale, né? Então, ficou aqui, está revogado. E 4. Se ocorrer empate entre os candidatos não pertencentes ao serviço público municipal, decidir se... Eita! Decidir se-á na forma das disposições do edital do concurso. Aí tem a regrinha lá, né? Dos empates. Veja, se for servidor público municipal já do quadro, pula na frente, né? Se empatar. Se não, tem lá a regra de desempate, tá? Subseção 2 da posse também é importante. Ó, artigo 17. Posse é a investidura em cargo público. Então, quando que você vira, né? De certa forma, um servidor público. Pelo menos, depois tem que cumprir o estado de probatório, né? Mas é quando você toma posse, tá? Tomar posse, aí sim você está investido do cargo público. Se você não tomar posse, você não está investido do cargo público. Ah, professor, chamou meu nome. Eu fui convocado. Eu já sou... Já estou investido no cargo público? Não. Ah, meu nome saiu no jornal. Não. Seu nome... Você só será, só terá um cargo público quando você toma posse. Aí sim, aí você tem o seu cargo público. Parágrafo único. Não haverá posse nos casos de promoção e reintegração. Quando há, né? O caso de promoção no serviço público ou reintegração, aí não tem posse, tá? Não tem posse. Vai direto. Porque lá atrás você já tomou posse. Se está sendo promovido é porque você já tomou posse. Se você está sendo reintegrado é porque você já tomou posse, tá? Artigo 18. Só poderá ser empossado quem, além do atendimento de outras prescrições legais, a casos exigidas, satisfazer os seguintes requisitos. Então, aí vem os requisitos para você ser empossado. Vamos ver. Parágrafo 1. Atender ao edital de convocação nas condições e prazos nele estabelecidos. Então, saiu lá a sua convocação, você não viu, você não ficou atento. Ah, mas a prefeitura tem que avisar? Nem sempre, gente. Nem sempre. Você tem que ir acompanhando lá o diário oficial, acompanhando, né? Tem prefeitura que manda e-mail, tem prefeitura que manda a carta, mas tem prefeitura que só publica no diário oficial. E você tem a obrigação de acompanhar. Ah, eu não vi. Não vi. Era a convocação, era dia 18. Eu fui saber lá no dia 23. E aí? Perdeu. Perdeu. Já era. Então, tem que observar. Ficar ali atento. Passou bem? Vai acompanhando. Vai acompanhando as listas, o diário. Ou entra em contato com alguém da cidade, que é antenado lá em concurso, ou esses grupos de concurso do Facebook e tal, ou grupo de WhatsApp, que o pessoal vai falando, nossa, aí é a convocação e tal. Para você não comer bola. Já vi muita gente perder vaga, hein? Muita gente perder convocação. E aí já era. Eu, por exemplo, passei em Sorocaba. Fui convocado. Não fui. Optei por ficar em Santana de Parnaíba. O que acontece? Já era. Ah, se amanhã eu falar, ai meu Deus, eu queria ir para Sorocaba. Já era. Passou. Passou a convocação. Dois. Ser julgado apto em exame de sanidade física e mental a cargo do Serviço de Medicina do Trabalho da Prefeitura. Então, vocês têm que estar em condições físicas e mentais para exercer a sua função. É o seu trabalhar ali no cargo público, tá? Ah, professor, eu estou com um problema físico sério. Eu posso não ser aprovado? Pode. Pode não tomar posse, porque você não está em condições, porque tem que estar apto, física e mentalmente. Certo? E aí você vai passar lá pelo Serviço de Medicina do Trabalho da Prefeitura. Três. Estar em gozo dos direitos políticos. Ai, meu Deus, o que é isso? Ah, você deixou de votar, você exerceu um cargo lá e teve uma denúncia lá, caçaram os seus direitos políticos. Você consegue tomar posse? Não consegue tomar posse. Tá? Então, é importante estar em gozo dos direitos políticos. Quatro. Estar kit com as obrigações militares. Então, quem precisa ter lá a reservista e ter, no mínimo, 18 anos de idade completos, tá, gente? Completinhos. Para você tomar posse. Parágrafo 1. No exame de sanidade física e mental, observar-se-á a compatibilidade do candidato com as atribuições do cargo, inclusive sobre o aspecto psicológico. Olha aqui, gente, importante. Uma pessoa pode ser barrada de tomar posse por esse aspecto? Sim, pode. Tá? E está previsto aqui na lei. Parágrafo 2. Na avaliação do perfil psicológico, poderá a administração valer-se da aplicação de testes e técnicas reconhecidas pelos Conselhos Federal e Regional de Psicologia. Por exemplo, quando eu fiz concurso para Cajamar, para a diretora, eu passei em segundo lugar. E aí teve o teste psicotécnico, né? E eu também fui aprovado. Mas e se eu fosse reprovado lá? Minha classificação foi segundo lugar. Ah, eu poderia ser reprovado no teste psicotécnico? Sim, poderia. E aí não tem, né? Aí você pode entrar com recurso? Sim, aquilo que eu falei. Existe recurso em todas as fases, tá? Mas você pode, sim, ser reprovado aí num teste psicotécnico, tá? Está previsto aqui na lei. Artigo 19. No ato da posse, o servidor deverá declarar por escrito se exerce cargo ou emprego em função pública na administração direta ou indireta federal, estadual, municipal, ou se dela recebe provência de aposentadoria. Por que que no ato da posse você tem que fazer essa declaração? Porque existe a questão do acúmulo, né? Então, professor, você vai lá, eu vou tomar posse, eu tenho que dizer se eu tenho outro cargo, né? Professor, pode acumular dois. Eu tenho que formar. Ah, eu tenho um cargo lá, vou tomar posse, sei lá, de uma função que não pode acumular. Vou dar um exemplo aqui. Técnico administrativo. E eu trabalho em outra prefeitura. E eu vou esconder, ah, vou esconder isso aqui e tal. Só que, gente, não dá pra esconder. Porque esses dados hoje são todos cruzados e uma hora vai aparecer lá seu acúmulo ilegal e aí você vai, pode até perder os cargos ou responder um processo administrativo por você ter dado uma falsa declaração, né? E isso é grave, tá, gente? Isso é grave. Porque você vai declarar aqui por escrito, né? Então, se você mentir, isso é grave, tá? Isso é falsidade, isso é crime, vai dar uma série de problemas. Então, artigo 19. E aí, parágrafo 1. Ocorrendo hipótese de acumulação proibida após ser assustada até que respeitados os prazos fixados no artigo 22 se comprova a inexistência daquela. Então, se tiver lá uma acumulação proibida, é aquilo que eu falei. Tem uma série de consequências, né? Ah, mas eu sou professor. Professor pode? Pode. Médico, né? Pessoal da saúde existe, está escrito lá na Constituição, os casos que pode ter acumulo. E outras funções não pode ter acumulo. Acúmulo no serviço público, tá? Ah, eu sou professor. Prestei lá em Santana de Parnaíba, passei em Barueri e passei em outra cidade. Quero trabalhar nos três. Pode? Não. Você só pode ter dois cargos. Pode ter três, tá? Isso é acúmulo indevido, tá? Então, parágrafo 1 aqui. Dois, sendo constatada a acumulação após a data da posse, né? Descobriram depois que você tomou posse, o servidor estará sujeito às exposições decorrentes do artigo 145 e seguintes, né? Você vai responder por que que você não formou acúmulo, aí você pode responder um processo administrativo, ter que abrir mão de um dos cargos, ou até perder os cargos, né? Enfim, depende da avaliação dessa acumulação. Parágrafo 3. No caso de posse para exercício de cargo de provimento em comissão, além da declaração mencionada, que estamos falando de cargos comissionados, no CAPT, né? Na cabeça desse artigo, o servidor deverá declarar por escrito não ter relação familiar ou de parentesco que importe na prática de nepotismo na forma do regulamento. Então, olha só. Eu sou o prefeito da cidade de Jundiaí. Aí eu quero nomear lá em cargo em comissão a minha irmã, né? Isso é o quê? Nepotismo. Porque ela vai falar Ah, mas o meu irmão é o prefeito. Então, isso é nepotismo, tá? Colocar parentes, né? Usar a máquina para colocá-la aparentada. Ah, então, qualquer parente não pode? Não, existem exceções e regras lá com relação ao nepotismo, tá? Então, existem possibilidades, sim. Ah, o cara vai nomear tal função lá e é irmão e tal. Existem até possibilidades legais, mas na maioria dos casos é considerado nepotismo, certo? Que é você trazer, né? Colocar parentes ali por conta da sua influência do seu poder de nomear pessoas. Artigo 20. Cumpre a autoridade responsável pelos órgãos de recursos humanos verificar previamente sob pena de responsabilidade se foram satisfeitas as condições legais para investidura. Você tem que cumprir tudo lá, né? E o RH, né? O Recursos Humanos, tem que verificar se está tudo certinho, se você está cumprindo todas as exigências. Por quê? Porque isso é fiscalizado. Artigo 21. O prefeito ou a autoridade por ele delegada dará posse aos nomeados. Quem dá posse? Normalmente é o prefeito. Ou alguém, né? Que ele delegou esse poder para dar posse aos nomeados. Por exemplo, o secretário de administração, né? Ah, ele deu posse lá porque ele não quer ficar assinando aquele monte de portaria, né? Porque cada posse, né? Você tem que assinar um documento ali. Então, às vezes, vamos lá. Vai, que nem agora. Sorocaba chamou 50 e 70 e poucos diretores, né? Prefeito vai ter que ir lá. Se for o prefeito, vai ter que nomear todo mundo. Ah, ele deu isso para o secretário de administração nomear. Então, é o secretário de administração que vai assinar a posse lá. Artigo 22. Olha outro dado importante aqui. A posse deverá verificar-se no prazo de 15 dias. Quantos dias para posse, gente? 15 dias. Contados do ato da nomeação. Você foi nomeado, né? Para o cargo lá. Está lá. Você tem 15 dias para tomar posse, né? Se passar lá no 16º, o que acontece? Parágrafo 1. Poderá haver posse mediante procuração, a critério da autoridade competente, né? Então, pode ser que ocorra algum problema. Você deu uma procuração lá para a pessoa tomar posse, ok. Parágrafo 2. A requerimento do interessado, o prazo para posse poderá ser prorrogado por até 15 dias a critério da administração no caso de impedimento. Então, vamos lá. Eu passei em Jundiaí. Aí, eu fui chamado. Vou tomar posse. Só que eu moro lá na Baixada Santista. Eu preciso arrumar uma casa. Eu preciso sair do meu emprego anterior. Eu preciso de um tempo para me organizar. Eu posso pedir a minha prorrogação da posse por até 15 dias. Mas quem define se vai aceitar ou não é a administração. A administração falar assim, não, nós queremos agora, para já. Aí você tem o prazo de 15 dias. ou você pode prorrogar por até 15 dias a sua posse, certo? Então, cuidado com isso, né? Ah, passou o prazo. Aí você perdeu. Se não tomar posse, perdeu. 3. Em se tratando de servidor municipal que esteja em férias ou licenciado, o prazo desse artigo será contado da data em que retornar ao serviço, exceto na hipótese de licença para tratar de interesse particular. Só não entendi isso. Por exemplo, eu sou já professor da rede. Aí eu passei para outro cargo, né? Então, vou... Ou passei para um segundo cargo. Só que, quando me chamou, eu estava de férias. Aí tem que esperar acabar minhas férias para eu tomar posse do meu outro cargo, tá? Agora, eu estava na prefeitura de Jundiaí, mas eu estava com uma licença por conta do meu mestrado, né? Aí me chamaram para tomar posse. Aí, ó, interesse particular. Então, eu tenho que tomar posse no prazo correto. Não tem que esperar nada, tá, gente? Então, presta atenção nesse artigo terceiro aqui, né? No parágrafo terceiro. Artigo 23. Será tornada sem efeito a nomeação se a posse não se verificar no prazo estabelecido. Ah, eu esqueci lá, fui tomar posse, apareci lá, né? Depois de 16 dias. Aí, a minha nomeação já está sem efeito. Eu perdi. Tá certo, gente? Então, assim, a gente termina aqui, né? Essa aula. E aí, nós vamos dar continuidade. Por quê? Depois nós vamos falar de um assunto que cai, mas despenca na prova, que é estágio probatório. Aquele período que você tem que ficar ali, né? Até você ser realmente efetivado. E esse é um período de três anos. Não esqueça disso. Três anos. Tá? Que é o estágio probatório, que é o próximo artigo. Os próximos artigos nós vamos falar de estágio probatório. Tá bom? Um grande abraço e até um próximo vídeo.